Momento de poesia de Albano Souza Boina Vermelha É rubra intensa, é bela e também vistosa A boina vermelha em chama e fogo ardente O símbolo do comando que é valente Tem rosto, tem garbo, valentia e é formosa Vê, meu amigo, meu camarada e meu irmão Como é linda na sua cor deitada na minha mão E como o seu brilho intenso e audaz Me abrilhanta, me imensa, sou capaz Parece um coração jovem e pendular Que bate livre no espaço Ofuscando a luz solar A sua voz canta o sentir da minha Portugalidade Eu, abraçando-a por inteiro Respiro a minha vaidade Lembra-me o chão pintado de vermelho A improbidade Que o vento de ontem canta Hoje em liberdade Sibilando de mansinho os ais a todo o tempo Ai, as mágoas São dores minhas são dores minhas a todo o momento Lembras-te, foi lá atrás no tempo Em Angola Nos tempos dos grilhões e da mordaça Onde o chão foi pintado de carmim E não forrou a minha alma de cetim Lembras-te? Eu recordo-o bem De Albano Sousa Recitado pelo amigo Manuel Jorge Ou seja Obrigada.